A Argentina lembrou hoje os 25 anos do ataque à bomba contra a sede da Associação Mutual Israelita da Argentina, a AMIA. O atentado terrorista foi um dos maiores na América Latina. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. Hoje, sirenes e sinos tocaram às 9h53 da manhã em diversos lugares do país. Exatamente neste horário, em 1994, a Argentina vivia o pior atentado terrorista de sua história, quando 300 quilos de explosivo destruíram o edifício da Associação Israelita em Buenos Aires. Mirta, que na época tinha 36 anos e trabalhava no prédio, é uma das sobreviventes da tragédia. Ela conta que uma nuvem de pó invadiu o escritório. A janela se despedaçou e tudo começou a cair. Por sorte, ela conseguiu sair correndo antes da sala desabar. O que eu via eram buracos, um edifício cortado ao meio e desabamentos, com gente machucada, gritando e chorando. Mirta conseguiu escapar para o terraço de um edifício vizinho, mas muitas outras pessoas ficaram sob os escombros. As horas seguintes ao ataque foram de uma luta contra o tempo para tentar resgatá-las com vida. Este mural na frente do edifício reconstruído lembra os nomes das 85 pessoas mortas no atentado, que também deixou mais de 300 feridos. 25 anos depois do ataque, a dor registrada aqui é agravada pela impunidade. Até hoje, nenhum responsável foi punido. Após graves irregularidades nas investigações, o juiz responsável pelo caso foi condenado e aqueles que tinham sido indiciados foram absolvidos. Carlos Menem, presidente da Argentina na época, chegou a ser julgado por suposto encobrimento de suspeitos, mas não foi condenado. A Procuradoria do país acusou o Irã e a organização libanesa a resbolar e pediu a captura internacional de suspeitos. Mas não houve novo julgamento para determinar quem são os responsáveis pelo ataque. Para o cientista político Daniel Blinder, houve vícios na investigação por interesses locais e internacionais e o mau desempenho da justiça. Há acusados, mas não há condenados, não há justiça. Apesar da impunidade, a recuperação de Mirtha veio pela arte. Hoje, além de artista plástica, ela é compositora e cantora. E para lidar com a dor, passou a criar coisas belíssimas. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News.